O chat por aqui, escutava a revelação todo dia levando meu filho pra escola. O garoto cresceu, hoje é músico e é meio orgulho. Não tem cavaco aí não? Tem, chegou. Tem cavaco aqui, gente. Dá na mão do Xande e deixa eu ser feliz. Xande, eu vou fazer, aproveitar que você tá aqui também, pra... Eu gosto de história de música, mano. Você já contou aqui, né? Quando você compôs algumas... Mas, pô, outro dia viralizou um corte seu falando, cara, do... Foi velocidade da luz, não foi? Velocidade da luz. É, velocidade da luz é a forma que... Que a galera acha que é uma parada e você vai parar pra escutar aí, mano. É isso não. É outro troço aí. Queria que você contasse o que a música significa e eu tocasse o textinho pra gente. A música é uma carta suicida. É o que que é? É uma carta suicida. E a galera vai pro pagode de cara. Mas não é essa aqui que é. Quando a melodia... É a melodia que envolve, cara. Quando a melodia é boa, pode ser a letra que for. A pessoa vai cantar. As pessoas vão cantar porque a melodia já envolveu ela. Mas o que que me chamar muita atenção no show... É... Você vai ver essa parte aqui, ó. É... 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 É zero. Vou-me embora agora, vou... Me embora pra outro planeta... Na velocidade da luz... Oh, quem sabe de um cometa... Eu vou solitário e frio... Onde a morte me aqueça... Essa parte... Eu vou... E aqui, ó... Aí eu falei... Será que... Será que as pessoas não estão ligadas aqui? A pessoa... A pessoa se matou. É... Então eu queria saber por que que de 19... Não, mas cita a letra, vamos lá. Só pra... Não, eu quando aprendi essa música, eu tava no Todo Mundo Erra. É... Aí, eu não sabia cantar a música. Então eu... Do Todo Mundo Erra pra lá, eu conheci a música. Uhum... Pô, eu não sabia a música, eu fiz uma paródia por cima dela. Eu fiz uma letra minha pra poder não esquecer a música. Aí no Morro do Gente da Rainha, na Rua A... Na casa do Binho Sá... Porra, mandar um abraço pro Binho. Binho Sá... Pega no Ganzê. Aí eles me viram cantando a minha versão, o Elton, irmão mais velho. Ó, o Tunji vai te dar um costume. Então me ensina a cantar o início. Olha a letra da música. Não, quer ver? Vai a ferro, hein? A letra da música. Eu já não sei mais por que vivo a sofrer Pois eu nada fiz para merecer Te dei carinho, amor Em troca ganhei gratidão, não Sei por que, mas acho Que é falta de compreensão Você me tente como um réu Ocupado e um ladrão Por tentar ganhar seu coração Aí vem Todo mundo erra Todo mundo erra sempre Todo mundo vai errar É isso aí Não sei por que, meu Deus Sozinho eu vivo a pena Não tenho nada a pedir Também não tenho nada a dar Por isso é que eu vou me mandar Aí ele desce e se matar Vou me embora agora, vou Me embora pro outro planeta Na velocidade da luz Ou quem sabe de um cometa Eu vou solitário e frio Onde a morte me aqueça Talvez assim de uma vez Para sempre eu lhe esqueça Caraca, você não sabe Mas também Mas a música é uma carta E o cara tá desesperado E vai se matar E a música é de um cara Chamado Tunde Amorosa A música é de um cara Chamado Tunde Na época tinha um pagode Na DC do viaduto Cristóvão Colombo ali Que vai pra Inhauma Do lado esquerdo E essa música Eu tinha Eu tinha 12 anos Quando eu aprendi essa música E é muito engraçado Porque eu chego em Pilares Em 81 Tem uma história Que eu gosto muito De lembrar, André Eu tava no barraco Lá na rua Santa Luzia 1B Na casa da minha tia Dozinha Que morava aqui no Turano Eles tavam catando moeda Porque havia acabado O leite das crianças Eu saio escondido Ajuda um cara A botar material Pra dentro de casa O cara me dá um dinheiro Eu compro o leite E resolvo o problema de casa Isso com 11 Só que ali Eu já Já peguei uma responsabilidade De poder ajudar Dentro de casa Aí eu vou trabalhar Na porta das cenas de Pilares Na rua de Alma Dutra Eu sempre gostei de versar Porque eu aprendi a versar Aqui no Morro Com folia de reis Folia de reis É, folia de reis Tinha um palhaço Tinha medo do palhaço O palhaço, pô Dá medo de todo mundo Ele era mascarado Porque quando o palhaço Começava a versar Aí eu saia do esconde Ele ficava olhando ele Tinha um verso Que ele contava Lá em cima daquele morro Vem descendo o caminhão Perereca na buzina E sapo na direção Eu gostava de ver aquelas coisas Joguei o limão pro alto Travessei essa de Bahia Caiu na cabeça do fulano Isso mesmo que eu queria É É Joguei o limão pro alto Aparei com o calivete Nunca vi mulher bonita Com a dona Marinette Chama a Marinette lá no tanque E aí eu fiquei com aquele negócio Na cabeça E um dia eu me vi fazendo aquilo Ah E aí então Nesse dia na porta Do supermercado Que até então eu tinha visto Eu não tinha conhecido o cacique ainda Aí eu fui Mando um verso Tinha o falecido Borelha Tinha o Luizinho Tinha o Léo Falecido Carlinho Zoando Daqui a pouco vem um moleque No meio assim Entra e Rebate meu verso Hum Batalha Aí eu dou nele de novo Ele dá em mim Aí eu dou nele de novo Ele dá em mim Aí eu chamo o Borelha Quem é esse moleque aí? Isso é o Andinho Filho do Bira Que é o Anderson Leonardo E nós acabamos de perder Infelizmente Assim chão Falei pô não Que esse moleque aí Vou ter que Vou ter que colar com ele Aí colei com o Anderson Antes tinha oito Eu tinha onze E isso cara É Aí eu colei com o Anderson E a gente começou A gente tinha uma regra Quando o disco sair É Puta que pariu Foda É Quando o disco sair A gente tem Um mês pra aprender O disco todo Ele aprendia uma semana Às vezes aprendia Em meia hora A gente ficava disputando Assim Quem aprendia Cantar mais as coisas Fá rápido E aí virou Um aluno do outro E o outro O aluno do outro Professor de um E a gente cresceu Aí entra esse Cidadão aqui A gente fez o Roda do Sal Roda do Sal Aí a gente se reuniu Eu, Fred Pretinho Marcelo Moreira Fizemos a Roda do Sal Fred Camacho Fui o Fred Camacho Tante Fred Camacho E aí a gente Infelizmente perdeu ele Valeu presidente Isso, pô Isso aí É Boa Eu acho que muita gente Não sabe assim, cara Essa Porque tu vê assim Tu vê o artista, né Você acha que é um cara lá Blindado, né Blindado Porque as paradas Não aconteceram na vida dele E as histórias do Xande São assim Essa eu não sabia do Anderson